Eduardo da Silva, de 26 anos, se afogou na terça-feira enquanto nadava no Rio Paraná, no Porto Figueira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a região em que ele nadava ficava próxima a uma balsa e tinha 6 metros de profundidade. Segundo os amigos dele lá, ele se afogou na terça de manhã. E nós fomos acionados aqui na terça, aproximadamente, no horário do almoço, meio dia e meio, aproximadamente. E como foi o procedimento de vocês lá? O primeiro dia a gente até fez um mergulho lá, procurando o local que eles falaram, que tinha um remanso lá. Mas não foi encontrado e a gente tinha avisado que provavelmente tinha rodado o rio abaixo. E seguimos as buscas no segundo dia, procurando no rio. Não foi encontrado e hoje foi encontrado o corpo aproximadamente uns 35 quilômetros para baixo, de onde ele se afogou. Quantos bombeiros estavam envolvidos nas buscas? Foi envolvido cinco bombeiros, né, durante os três dias aí. Foi envolvido três equipes, né, mas aí teve um revezamento, foi envolvido cinco bombeiros. E já se sabe como ele teria se afogado? Caiu de um barco, estava nadando? Segundo o popular que estava lá no local, né, um pescador de Cianorte, que viu ele se afogando, falou que ele foi nadar lá e na hora que ele estava quase chegando na mar, ele afundou, subiu de novo, aí na segunda vez que ele afundou não subiu mais. E aí ele mostrou o local certinho que ele tinha afundado, mas não foi possível encontrar mais naquele local, né. E a família entrou em contato com vocês? Quem que acionou o corpo de bombeiros de Morama? Nós fomos acionados pela polícia militar de Caraíma, né, a família entrou em contato com a polícia militar lá e eles entraram em contato conosco, mas é irmão de consideração, né, o pessoal lá, a família mesmo, pai e mãe lá, ele não tem. O corpo, depois de encontrado, foi recolhido por quem? É, a gente encontrou o corpo lá embaixo e trouxemos até o Porto Figueira, onde foi recolhido pelo IML no local.